Oi, crianças! Conforme nós estávamos conversando na nossa aula de hoje, vamos aprender sobre os mandões, que são as letras que vão mandar no movimento de outras letrinhas do nosso alfabeto. A profesa aqui para vocês uma pauta para vocês poderem observar os espaços que vamos precisar utilizar para a escrita dessas letrinhas, combinado? Aqui, todas as vezes que vocês observarem a nossa escrita, vocês vão ver que tem linhas azuis e linhas vermelhas. As linhas azuis são aquelas que nós já conversamos chamadas de linha de baixo e linha de cima. E tem aquela super poderosa, que não podemos esquecer, que é a linha imaginária. Ela permite que nós também possamos respeitar o espaço que cada letrinha precisa para ser escrita. Então, se vocês observarem aqui a minha escrita, letra maiúscula, eu precisei utilizar todo o espaço da pauta. Linha de baixo, linha de cima. E as letrinhas minúsculas, dependendo da letrinha, só precisaram utilizar metade da pauta. Ou seja, linha de baixo, linha imaginária. Tem uma letrinha aqui que mostra para a gente que ela é tão espaçosinha que ela precisa utilizar todos os espaços. Linha de baixo, linha imaginária, linha de cima. Então, agora, nós vamos aprender o mandão da letra C. Ou seja, a letra C vai determinar o movimento dela e de outras letrinhas do nosso alfabeto. Vamos lá? Então, crianças, vamos lá. Mandão da letra C. A letra C vai começar aqui na linha de baixo, vai subir até a imaginária e terminar na linha de baixo. Com a letra C, eu consigo fazer a letra A. A letra O. A letra D. A letra G. A letra Q. E é a própria letra C. Combinado? Conforme nós realizamos a escrita, nós pudemos perceber que os movimentos vão ser um pouquinho diferentes. Porém, eles sempre vão precisar do movimento inicial da letra C. Cada letrinha também vai ocupar um espaço diferente. A letra A precisou da linha de baixo e da linha imaginária. A letra O também. Já a letra D precisou de mais espaço. Precisou da linha de baixo, da linha imaginária e da linha de cima. Já a letra G é uma letra muito espaçosa. Além dos espaços que são oferecidos para ela, ela precisa de espaço a mais. Então, ela utilizou a linha de baixo, a linha imaginária e de baixo da linha. A letra Q precisou fazer a mesma coisa. Como ela é espaçosa demais, ela usou a linha de baixo, linha imaginária e o espaço abaixo. E a letra C, ela ocupou a linha de baixo e a linha imaginária. A letra C, ela usou a linha de baixo. A letra C, ela usou a linha de baixo. A letra C, ela usou a linha de baixo. A letra C, ela usou a linha de baixo. A letra C, ela usou a linha de baixo. A letra C, ela usou a linha de baixo. A letra C, ela usou a linha de baixo. Tchau.